Com as mãos na terra, cultivando as hortaliças ou tocando o gado, seu vital trabalha arduamente na propriedade da família, localizada a 12 quilômetros de Balsas. Acompanhado da esposa no cultivo da terra, tira o sustento da agricultura familiar há mais de 20 anos. Aqui sempre o povo, quase pouca gente que me acompanha, inclusive o Chico Miranda sempre é quem me dá mais uma forçazinha. Eu planto todos os anos aqui, esse ano mesmo ele me ensinou, mais ou menos eu plantar melancia e colher bastante, tomate, pimentão ainda hoje tem aí para afastar todo mundo aí. E eu planto de todas as coisas um pouquinho. Não planto mais que a gente sozinho, só eu e uma ramoia que planta. Para botar a gente para pagar não compensa. E aí a gente vai levando a gazinha, plantando uma coisa aqui, outra colar, mas faz tempo. Tem mais de 20 anos essa profissão que nós temos. Outro serviço nós não fazemos. Na propriedade é cultivado rúcula, alface, pimentão, tem criação de galinhas, porcos e gado. E para aprender e garantir a diversificação de atividades agrícolas na propriedade da família, ele buscou a orientação e a qualificação profissional junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Ele já pode observar os resultados. Esse ano mesmo eu não tinha colhido nada, eu não entendo. Eu só sei plantar mesmo a cebola, o quentos, mas as outras coisas eu não entendia. E aí sempre ele me deu uma força grande. E através dele eu aprendi mais ou menos um pouco. Essa produção aí que eu estou fazendo aí, através dele, que me ensinou muito, foi eu gostei, muito legal. Porque a gente não tem outra profissão, eu crio aqui. E sobre o negócio de criação eu entendo, mas de horta eu não entendo. E ele me ajudou e me dei bem. Graças a Deus. Na qualificação profissional, os pequenos agricultores são ensinados muito mais do que apenas plantar. Mas também a importância de saber administrar a propriedade. O Senar não abrange só, por exemplo, assistência técnica, mas sim o gerencial. O pequeno produtor tem esse grande, muitas vezes um problema, podemos dizer, com a questão do gerencial. Ele só produz, produz, mas ele não tem a mentalidade de anotar o que ele ganha mensal e do que ele gasta. Entendeu? Vamos supor, muitas vezes ele gasta mil e pouco, mas ele ganha só 800. Então nós, da agricultura familiar, nós temos que saber implantar o sistema de Atec, que é assistência técnica e gerencial. Anotar o que a gente está colhendo e o que a gente está gastando para a gente colher, entendeu? Então hoje o Senar chega com essa metodologia de não só dar assistência técnica, mas sim fazer um serviço de gerencial na propriedade. Não só de Silvital, mas como eu falei, mas de 25 produtores na cadeia de oleicultura, 25 produtores na cadeia de bovinocultura, 25 na cadeia de piscicultura também. Com a qualificação profissional fornecida aos pequenos agricultores familiares, eles conseguem aprender novas técnicas de manejo e de cultivo. E com isso, eles conseguem produzir cada vez melhor e em maior quantidade, como é o caso da produção dos pimentões, que eles conseguem produzir o ano inteiro. Nós temos parceria com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindibalsa, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Sebrae e Senar. O Senar é um parceiro que Balsas conseguiu desde 1993. Inclusive, hoje, esse pessoal que vocês estão visitando aqui, eles já passaram pelos nove cursos de capacitação, desde quando o Senar começou a trabalhar dentro de Balsas. Quer dizer, que são resultados concretos, que vêm dando bastantes frutos. E essa nova administração do prefeito Eric, ele colocou como prioridade essa parceria. Inclusive, esse ano de 2021, provavelmente, nós estamos entre os três colocados como cidade que mais realizou o curso através do Senar. Desde o preparo do solo até a comercialização. As técnicas de venda, tem os cursos técnicos de venda que foram show também. Foi incapacitado mais de 100 famílias. Isso sem contar com o objetivo principal, que é os cursos de horticultura, os cursos de fruticultura, na área de criação, curso de disseminação artificial, a parte de manejo de bovinos, manejo sanitário, manejo de recuperação de pastados. Uma gama de cursos foi realizada nesse ano de 2021. Quer dizer, que se é uma parceria concretizada, que vem gerando bastante emprego em rede do nosso município, de forma sustentável. A família de Seu Vital foi a primeira a ser cadastrada no projeto de parceria com o Senar e o Sindibalsas, onde quatro técnicos nas áreas de hortifrutis, ovinos caprinos, bovinoculturas e piscicultura irão atender 100 famílias durante dois anos com o apoio técnico para ajudar a fomentar ainda mais a agricultura familiar e contribuir para a sucessão da família no campo. É um dos gargalos do Senar, trabalhar a formação rural desse produtor, do produtor assistido, porque a gente acompanha esse produtor por um a dois anos. Então, quando o técnico sai da propriedade, esse produtor tem que estar capacitado a andar com as próprias pernas. Então, hoje o Senar, a sigla Senar significa Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, o Senar traz hoje isso para o homem do campo, a formação profissional. E a gente tem vários cursos em várias cadeias. Com isso, os pequenos agricultores ganham muito mais do que incentivo à qualificação profissional. Que ele consiga trazer uma capacitação para a sua família, formar um filho, conseguir fazer a sucessão familiar, que hoje é um dos maiores problemas. A maioria das vezes, quando o produtor desiste, os filhos vendem a propriedade rural. E a gente quer que isso faça aumentar, trazer os filhos para dentro da propriedade. E esses cursos de formação é um desses itens que tem contribuído muito para isso. Incentivar a agricultura familiar é importante, visto que 70% da alimentação interna vem da produção de pequenas famílias. E a expectativa é que em 2022, esse número seja ainda maior. Agora, para 2022, nós estamos querendo superar esse percentual de 70%. Nós estamos querendo levar ele para 80%. Agora mesmo, que é uma transição de horticultura para culturas anuais, constituímos mais uma feira no município, porque houve uma demanda, uma oferta muito grande desses produtos hortifrutis, hortifrutigrangeiros. O prefeito criou mais uma feira, meio de semana, e para a previsão para 2022, se é constituído para todos os dias, de segunda a domingo ter feiras. Porque da forma que está indo, a quantidade de cursos realizados, e a quantidade de financiamento através do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, a tendência é só aumentar a produção. Que seu vital e a família fiquem como exemplo, de mesmo morando no campo e se sustentando da produção da terra, não deixou de buscar uma melhor qualificação profissional. A primeira família foi nós, que enxergaram foi nós, e aí nós estamos aqui. Agora é produzir. É, agora é produzir. E aí tirar o resto da vida do jeito que no dia que a gente não trabalha na horta, a gente adoece. A gente tem problema de coluna, ficar quieto é pior, fica. A gente vai gemendo, chorando, mas tem que ir. É nosso ramo, é esse. É nosso ramo, é esse. A gente vai ver.